Olá, gente! Eu vim dar uma dica rápida aqui, que é pra quando você quer assistir uma live, mas também quer twittar, né? Ou você quer ficar conversando no WhatsApp, ou se você quer ficar no Instagram. Então, os celulares, eles têm a opção de janelas múltipla escolha. E aí você consegue dividir no meio, né, a tela do seu celular. E aí, nesse LG K9 TV que eu uso, aqui embaixo na parte inferior, tem aqui, ó, um quadrado, um círculo e tem um triângulo aqui no inferior. Tão vendo, né? Pronto. Aí eu vou segurar aqui esse quadrado por um tempinho agora. Pronto, tá vendo? Ele já colocou pra cima, ó, a parte da live. E aqui eu posso escolher onde é que eu quero ficar. Se eu quero no Twitter, no WhatsApp, ou qualquer outro site. Eu vou escolher aqui o Twitter. Só eu clicar, tá vendo? Pronto. Tô aqui no Twitter. E aí, no caso, isso aqui, esses mensagens que estão passando na frente da live, é porque eu deixei o chat ao vivo aberto. Pra eu voltar para o YouTube, eu vou pressionar para descer aqui. Eu posso puxar assim, dessa forma. Eu também posso apertar no quadrado. E no caso, eu vou desativar aqui, esse chat ao vivo. Aqui, ó, nesse X aqui, ó. Eu desativo esse chat ao vivo. Vou clicar aqui no quadrado, na parte inferior. E segurar um pouquinho. Pronto. E aí eu vou escolher novamente aqui, Twitter. Pronto. Tô aqui no Twitter. Estou vendo a live da Ana e Vitória. Então, qualquer coisa que você quiser fazer. É dessa forma que você vai conseguir. Ver um vídeo, alguma coisa. E também conversar no Twitter. Colocar o que você quiser, né? Ah, a live tá muito boa. A live da Ana e Vitória. Pronto. É dessa forma. Tá certo, gente? Então, até o próximo vídeo. E a minha dica fica aqui por hoje. Obrigada. Não esquece de inscrever no meu canal, por favor. E deixar o like, por favor. Muito obrigada. Tchau.